E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay, eu sou a Sam Peixoto e estou jogando Call of Duty aqui no canal E eu queria deixar aqui antes de começar o meu muito obrigado pelo carinho de vocês Tanto aqui no canal, nos comentários aí, quanto lá no Instagram Que por sinal vou deixar na descrição desse vídeo caso alguém queira bisbilhotar mais a minha vida Ou conversar diretamente, melhor do que aqui né, só nos comentários É, tô dando uma olhada aqui, que eu comecei a organizar mais armas aqui no jogo E tá com um set de armas, dois agora, tenho um e tenho dois E aí, eu dei uma mudada no meu personagem, ele ficou muito foda Botei umas camuflagens muito legal aí O pessoal fala, eu falo camuflagem mas é skin né Deixa eu só olhar o mapa aqui, eu tô com mania de jogar no mesmo mapa, sempre E aí, eu tô tentando jogar nele pra acostumar melhor com essa arma Pra o desempenho meu ficar melhor no jogo Até eu dei uma mexida nas configurações da... Das minhas duas... dos meus dois set de armas que vocês viram aí E eu fiz um vídeo separado que eu vou deixar num card aqui pra vocês verem como que eu configurei o... O loadout 1, que é o primeiro set de armas que eu tenho Que é essa M4 ou M16, eu esqueço o nome dela É, a M4 MMG e a pistolinha e a sniper E aí, eu... Pera, digitar e falar o mesmo tempo é fora né Eu estou tentando jogar com a sniper Falei, ah pô, não custa nada tentar, a gente aprende né Igual eu aprendi a jogar com a M4 M16 lá Eu vou tentar jogar com essa sniper pra ver se eu consigo pegar a manha né Vai que dá certo né Nada mal né Devagarinho eu vou pegando a manha E... Quanto mais eu jogar melhor né Melhor eu vou ter o desempenho no jogo Cara, deitou, olha aí Não vai não cara, fica aí quietinho Deixa eu esconder um pouquinho aqui né Se não ficar muito na vista não vai dar muito certo não Ali atrás, olha Aí outro aqui Solta esse drone aqui Tem mais um Nossa Cara Foi até bom, demorei pra morrer Consegui matar um boco aqui A sniper, a questão dela é assim Eu estou acostumado a jogar com a outra arma aqui acelerada né Mas o bom da sniper é que ela tem um alcance muito bom Você vê lá longe Aí Parabéns O negócio é só ter paciência e calma pra ficar Devagarinho ali ó Nossa, todo mundo ali Nossa, não consegui matar ele Deixa eu ver se ele saiu Não saiu não, peraí Dá um tempo aqui ó Nossa, ele foi mais rápido que eu Não foi ele que me matou Eu pensei que era ele Foi outro, caramba Vou ir por aqui Pra ver se eu consigo enxergar o cara que me matou Ali ó Pra mim eu vi um cara ali Lá Pronto, pronto Ninguém ali no canto Ali ó, tem um ali Eu acho que o cara vai voltar ali né Pera Ali Passou um ali Peraí, deixa eu ver O que que eu vou poder fazer Aqui Ué, eu queria sair aqui Não tem como Parece que não Já me viram aqui ó Entendeu Todo mundo Amontoado ali ó Acabando Só que ele não deu certo aqui De pular Vai entender né Tem hora que o jogo dá uns bugs muito Leu Já morreu hoje Eu e minha E minha Até eu pegar a mãe De como mirar com o sniper Vai demorar um pouquinho Vou ir aqui contra o historinha Só pra ver o que que tá Opa, pera Vamos usar essa arma aqui ó Olha aqui Tchau E zoom Aqui na cara Que massa E eu fui atirar Não já vi o outro aqui ó Eu não vi Não tinha visto De jeito maneiro Vou tentar de novo Com a Sniper aqui Pera Tem um cara aqui ó Quando tá de perto Não dá Deixa eu jogar a granada ali ó E se eu conseguir tirar Não tem um sentimento O problema é só que a sentimento tá lá né Foda É Eu acho que não Eu não consigo destruir a sentimento assim não né Não sei Mas eu acho que conseguiram ali Nem me deu tempo Passado Eu tive a leve impressão de que o cara tava lá entendeu Aqui Nossa Ah olha só O sniper tá bem no cantinho Lá frente Vou chegar por aqui Vai ver se eu consigo fazer alguma coisa Acho que já mataram ele já né Eu ia colocar a mira ali A gente já ganhou Foi até rápido Desempenho aí dos coleguinhas tá muito foda Também não tem mira na arma Já tá profissional mesmo É A gente ganhou bem muito Até conseguir uma pontuação boa É É mas o time O time também O time deles Conseguiu Matar Bastante Só que nem todo jogador Tem gente que não matou nada Por isso que a gente levou vantagem aqui Ainda bem né Pois é galera Eu vou terminar essa gameplay por aqui Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima